Olá meus amores do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Meus amores, hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz aqui e também mostrar como ficou o jardim que eu havia feito, que eu falei que ia mudar e tudo, para mostrar para vocês como ficou. Essas aqui são plantas, olha aí, que eu andei fazendo replante. Essas aqui eu só troquei hoje de vaso mesmo. Estava num pneu e o pneu estava muito cheio, eu acabei tirando essas, deixei só algumas. Já andei fazendo baguncinha aqui hoje, olha isso. Aqui está meu substrato de sempre. E bora mostrar aqui as plantinhas, os replantes, né? Aqui também bastante coisa. Tirei três Blue Sky daqui, coloquei numa cuia. Aqui, coloquei nessa cuia aqui. Olha só como elas ficaram. Estava muito escondido embaixo das grandonas e estavam já estiolando, né? Mesmo porque o tempo já mudou. E aí elas vão acabando ficando pernuda, né? Vai ficando com a folha diferenciada. Essa daqui já faz uns dias que eu plantei aqui dentro e olha a diferença de cor. Essa é a mesma, olha aí. Essa é a cor, essa também é a cor. Porém, essa estava meio escondidinha também. Dei uma machucada aqui na folha quando eu fui decaptar. Decapitei hoje mesmo e encostei aqui só. Olha aí. Só encostei e aqui ela vai ficar. Só vou colocar num bloquinho mais alto para os cachorrinhos não derrubarem. Por aqui tudo igual, tudo na mesma. Todas lindas, graças a meu bom Deus. Aqui são outras que eu replantei hoje. Olha aí que coisa fofa. Tudo replante. Decapitei. Tavam muito feinhas. Como eu abri um catálogo para vendas dessas que estão... Olha, quebrei uma folha ali. Gente, aquelas eu tirei dali, ó. Que eu falei agora há pouco. Abri um catálogo para venda de suculentas. Já está disponível. Vou deixar na descrição aqui do vídeo. Tudo bonitinho. Quem se interessar é só chamar no zap que eu vou atender vocês com muito carinho. Olha que coisa mais fofa essas duas gisele que eu coloquei aqui. Também tirei do pneu que estava cheio. Olha aí que formosura que estão meus bebês. cada dia me encantam mais. Formosas, formosas. Aqui também tenho algumas mudinhas que hoje eu passei para o vazinho. Olha aí que formosura. Essas são as barambôde, ó. Já estão disponíveis também. Essas aqui são mudinhas de quindine. Ainda estão muito pequenininhas. Portanto, ainda não estão para venda. Ó, ranaicada. Cédum bronze. Olha quanta afterglow aqui, gente. É que o celular não mostra a cor dela realmente. Mas está um rosa maravilhinho. Então, vou passar para o outro lado, para mostrar para vocês o jardim lá, como ficou. Gente, olha que cor mais espetacular, né? As plantas estão com uma cor linda demais. Aqui o frio chegou com gosto, com força. Ó, tirei uma cor daqui de baixo, porque aqui ela estava muito sufocada entre essas duas. Gente, olha como estão lindas essas meninas. E quem é que diz que esse pneu aqui é só haste floral? Tudo haste floral. Tudo haste floral. Virou as mudas, cresceram. Eu não tirei. Então, aí. Gigantes. Aqui meu jardim do chão. Vou ter que fazer o replante de novo. Vou acrescentar uma terra. Tirar os matos que cresceu bastante. Ó, senão, não vai. Fica feio. Aqui minhas orelhas de elefante, que eram só mudinhas. Já estão enormes. E as salsas, toda cheia. Esse vaso aqui também, eu vou ter que desfazer e fazer de novamente colocar outras plantas. Gente, olha as formosuras. As línguas cada dia estão mais lindas. Uma perfeição, né? Olha aí, as cores, mudinhas. Olha quantas mudinhas de cores. Mais línguas. As minhas virgínias ali estão perfeitas. Olha que formosura essa muda de cavaradoce. Essas aqui já tem nono. Olha, meus amores, o jardim que eu falei pra vocês. A branca de neve e os sete anões estão todos derrubados aqui, porque os cachorrinhos derrubam tudo. Esse jardim aqui, eu tirei a bagunça que estava aqui. Tirei as margaridas todas. Aí, plantei uma carreira de azaleia. Coloquei aqueles vasos ali de aloe. Mas, por enquanto, vão ficar ali as aloe. Mas, depois eu vou tirar. E lá eu coloquei Maria Sem Vergonha, de várias cores. Olha que formosura. Olha que bonita essa daqui, meus amores. Eu acredito que isso aqui é uma íris branca. Olha que coisa mais fofa. Estou aqui sonhando com a florzinha dela aberta. Quando eu abri, eu mostro pra vocês. E, quero mostrar pra vocês. Esse aqui é um vaso que eu fiz tem pouco tempo. Então, ele já está bem bonitão. Vou mostrar um painel que eu fiz. Coisa mais linda. Deixa eu mostrar também aqui as flores. Da simbídeo. Olha que formosura as flores dessa orquídea. Um amarelo incrível, né? E olha esse outro amarelo. É tipo, sei lá, um verde limão amarelado. Lindo demais. E está vindo bastante. Olha que coisa fofa. Tem bastante astos florais subindo. Esse daqui é esverdeado também, mas a flor é perfumada. Muito gostosa. Olha que formosura de planta, gente. Então, vamos lá pro outro lado que eu vou mostrar o meu painel. Meu jardim vertical que eu fiz. Fiz anteontem. Está lindo demais. Olha, meus amores, minhas meninas, quantos botões aqui pra mim. Meus amores, aqui eu tirei quase todas. Vou ter que fazer mais vasos de peperômia pra por aqui, porque eu acabei colocando do outro lado. Olha como tão lindas essas folhagens. Que formosura. Olha aqui, gente. Meu painel, que perfeição. Fica lindo demais. Eu peguei o estrado de uma cama e olha só. O que que eu fiz? Coloquei os chifres de veado. Coloquei umas peperônias. Coloquei avenca. Coloquei lambari roxo. Pra dar um tom mais... Um tom variado, né? Pra não ficar só verde com os chifres de veado e samambai. Olha que perfeição que isso aqui ficou. Então, é isso, meus amores. É o que eu queria mostrar pra vocês. Minhas artes que eu andei fazendo no final de semana. Olha aí, como ficou gostoso o ambiente aqui. Essa área tá gostosa demais. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe. Venha fazer parte da família Flores em Vida. Um beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou deixar essa imagem aqui no fim. Pra vocês olharem que lindo que fica um jardim vertical na casa da gente. E aí E aí Vamos lá.